No nosso último episódio, nós assaci... Nós demos conta de alguém que estava tentando entrar em Astotska, por causa da Izik, e também vimos um atentado de moto explosiva que nós conseguimos parar. Vamos ver o que nos reserva o dia de hoje. Fala galera, tudo bom? Eu sou o 15 de dezembro de 1982. Peste e Renan, e estamos de volta com Papers, Please, o nosso simulador de burocracia. Inspetor, sua posição é importante e suas responsabilidades são vastas. Siga rigorosamente todos os protocolos. Glória a Astotska. Só para dar aquela lembrada amiga que você tem que trabalhar. Muito bem, a gente ficou... Quem é esse carinha vermelho aqui? Será que eu vou conseguir chegar até ele vir para cá? O louco, é muita gente, eu não vou conseguir. Qual o propósito da viagem? Eu e migro para Astotska. Vamos ver, né? Validade, 23 do 12. 83. Sunkaido. De impor. Ah, o código está diferente. Já pegamos aqui na primeira. Aí. Diz que é prância. Diz que é prância. Documento é válido. Não é válido, não. Não vem falar que eu estou fazendo errado, gente. Isso só me atrapalha. Será que a gente consegue chegar até nesse carinha vermelho? Ou por que é o carinha vermelho também, né? Será que vai pular a fila? Nossa, tem muita gente. Eu não consigo passar tudo isso aqui, não. Ah, o carinha da Ezek de novo. Leia rapidamente. Devolva o mensageiro. Kaled, não mais problema. Outro assassino veio. Homem de vermelha. Ih, caraca. Tem informação de todas as agentes. Diz que é Astotska. Não podemos arriscar. Você precisa matar hoje. Criaremos oportunidade. Se conseguir, você será capturado. Sacrifício por Astotska. Família será salvo. Peraí, eu não estou conseguindo. Não podemos arriscar. Você precisa matar hoje. Criaremos oportunidade para matar o carinha vermelho. Beleza. Se conseguir, você será capturado. Sacrifício por Astotska. Família será salvo. Eu não entendo muito bem o que vocês estão falando. Mas é o carinha de vermelho. A gente tem que ir rápido, então. Atire para matar. Ih, caraca. Ele deu outra chave, mano. Ah, eu posso esperar até o final do meu dia. O dia fecha às seis, né? Caraca. Eita, gente. Agora é missão. Missão, missão mesmo, hein? Tem que ficar de olho no relógio. Vamos, Astotska, Paradisna. Oh, não é o Usenfield. É o Ozenfield. Esse destrito aqui está errado. Haha, peguei. Está com informação falsa. Eu sei do que eu estou falando. Ai, caramba. Ele está... Ah, então eu tenho que atirar nele, mano. Nossa. Fora, agora a gente tem as duas chavinhas. Como é que eu vou pegar a chave? Ah, ele vai dar oportunidade para a gente fazer isso. Agora entendi. Eu pensei que ia ser qualquer hora, né? Está bem que eu esperei. Vamos lá, então. A gente ainda tem que fazer passar a Chai para Persovska, né? Eu acho que é o nome disso. 14 dias, mas é visitando. Vai cruzar o país. Tráfego aqui. 14 dias, 16 do 12. Quase na validade. 56 quilos, 171. Veja Antigria. Eu tenho que ir em Antigria aqui. Eu não lembro os trecos de lá. Glória. Ok. Beleza. Eu acho que está tudo ok. Só o nome aqui. Esqueci os VIX. Ok. Código também. Beleza. Manda ver. Nossa. Agora eu estou mais... Eu estou mais... Sei lá. Apurado aqui. Para fazer as coisas. Será que o cara vai sair correndo? Ah, então é tipo para eu atir... Alguém vai tentar pular. Nossa, eu estou... Cabelo de cuia. Vai ficar duas semanas. Esse relógio. Sujeito atrás de mim não parava de falar dele. Um blá 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 como é importante para a família. Ah, o carinha está vindo aí. Olha. É relógio bom, eu vejo. Você paga agora 20 créditos por ele. Diz que pagaria só 10. O negócio que eu te ofereço é bom. Não, eu não vou vender o relógio. Se ele está ali já para pagar, para que eu vou vender? 99 quilos. 1,80. Você deve ter alguma coisa errada, né? Olha o seu sem-vergonha. Loic Debre. Tsum Kaido. Masculino. Não, você está... O seu polegar é bem grande, hein? Tá louco? Tsum Kaido é de impor. Ok. Debre Loic. Você quase parece um filme de comédia. Vamos lá. Não cause problemas, por favor. Vamos lá. E aí, carinha? Mantive o seu relógio aqui, ó. Documentos. Comprometi, voltei com documentos certos. Está com o meu relógio? Sim. Vamos devolver o relógio para ele já. Ah, como é linda. Aqui. Agora eu só preciso de bateria. Ei. Tem um arranhão novo aqui. Devolve dinheiro. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou deter ele. Eu não vou deter ele. Tem arranhão novo aqui. Dura que está tudo certo, né? Cabelo cortilizo. Repúblia. Eu não vou deter ele. Repúblia. Eu acho que é de Lezirenade. Eu só vou passar ele. Pode ir. Ah, deixa para lá. É lógico. Você fica com dinheiro. Para que eu vou deter ele? Só vai me dar trabalho a mais, só. Eu não quero ganhar em cima também do cara, né? A gente passou todo esse tempo com o relógio do cara. Adel Botesquim. Vamos lá. Você está um pouquinho diferente aqui, hein, Adel? O que aconteceu aqui? Sua foto está diferente. Foto minha, é? Vamos ver suas digitais aí. Manda ver. Se não for... Ok. É as mesmas? Ah, confere. Então, está bom. Se confere... Ozenfield. Gristin Leste. É. Dentro da validade. Mesma data. 60 quilos. Ok. 1,74. Beleza. Sua fotinha mesmo que era... Esquizitox. Vamos lá. Deve ser uma foto mais antiga, né? O Lora Erstotzka. O carinha vermelho está lá ainda, hein? Caramba, eu estou meio aflito agora com esse negócio, gente. Documentinhos. Qual o propósito? Trabalho. Uhum. Tempo de estadinha. Uou! Ah, chave. Rápido. Tá, porra. Não. Eu posso... Ah, eu poderia buscar a do outro também, né? A gente matou o de vermelho e deu um tiro de tranquilizante. É, eu fiz o meu trabalho. Caraca! Você foi preso pelo assassinato de um inocente. E agora? A pena será a morte? Mas por quê? Sua família será interrogada pelo envolvimento. Ah, esse era o nosso sacrifício? A fronteira continuará aberta sobre os cuidados de um inspetor substituto. Caramba! Glória Arstotzka. Caraca, bicho! Que maneiro! Um bilhete surge debaixo da porta da cela. Inspetor. Família está salvo. Alvo eliminado, mas outros problemas surgem. Inspetor substituto não cooperativo. Atividades da EZIC prejudicadas. Incapazes de continuar a ajudar, EZIC dormirá novamente. Família será levada para Obristão. Boa sorte. Caraca, gente! É um dos finais, então? Nossa, que maneiro! Você jogou por 3 horas e meia. 213 viajantes avaliados. 115 aprovados. 64 recusados. 23 detidos. 33 deméritos recebidos. 180 caribus aplicados. Final 9 de 20. Caramba! Tem 20 finais diferentes. Nossa, que maneiro! Ah, gente! O nosso episódio tem aqui em 9 minutos, mais ou menos. Uns 8 minutos e meio aí. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui é um dos finais, certo? Eu já vou começar de novo o modo de história. A gente tenta fazer algum outro final que eu não vou cooperar com a EZIC, pra gente dar uma olhada. Mas caramba, eu poderia deixar do cara passar e continuar vivendo ainda, né? Mas muito bem, agora a gente não vai se meter com a EZIC, então. E se você tá assistindo o nosso episódio de agora, espero que você tenha curtido esse finalzinho aí. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série. Nós vamos continuar no nosso segundo modo história aqui. Vamos voltar lá no primeiro. Ah, peraí. Eu tenho que... Aqui, novo jogo. Aí, vamos lá no dia 1, então, de novo. Congratulações! Que maneiro! Loteria de Outubro foi concluída. Seu nome foi selecionado... Para trabalhar no Ministério da Admissão no posto da fronteira de Grestim, pra relocação imediata. O apartamento será providenciado pra você e sua família em Grestim Leste. Vamos tentar deixar o pessoal não morrer também, né? Gloria Erstotska. Que maneiro o final, gente. Que da hora! Ah, eu quero continuar jogando. O jogo é muito divertido, agora que eu peguei o jeito, né? O posto da fronteira foi aberto e as famílias serão reunidas. Muito bem. Agora, tem alguns que eu lembro aqui. Por exemplo, o cara que veio com a mulher 23 de novembro de 1982. Continua um tempo depois? Acho que é, né? Não, é de novembro, né? A gente tava em dezembro. Inspirador, bem-vindo na sua posição. Caribe o visto. É permitido apenas aos cidadãos de Erstotska. Recuse todos os estrangeiros. Beleza, nacionalidade. Ok. Ah, beleza. Isso aqui eu nem preciso, né? Posso deixar aqui. Regrinha básica. Somente nativos de Erstotska são permitidos. Beleza, então. Agora já tem uma... Eu só não tenho os atalhos, né? A gente tem que comprar as melhorias. Mas tá beleza. Se não for de Erstotska... Enfim, posso voltar pra casa. Se não for de Erstotska, já pode ir. Vamos ver se eu consigo fazer bastante também, né? Que a gente vai conseguindo mais dinheiro. Eu quero tentar deixar o meu pessoalzinho de casa não morrer, né? A gente viu... Olha lá, você é de import. Ah, e agora eu tenho que apertar a barra? O que eu tenho que fazer? Caramba, eu não lembro mais como é que... Ah, eu só posso... Ah, eu não preciso, né? Eu só carimbar, não. Não preciso dar a desculpa. Legal. É um pouco mais simples, né? Eu posso ir um pouco mais rápido. Eu lembro que tinha um cara que ele falou pra... Passar a mulher dele. Porque ele tava indo também. É... Não sei, tá. Vai pro inferno. É... Então, a gente pode passar os dois, talvez, pra ver nesse final. Sei lá. Dá uma olhada assim, né? Vamos fazer as coisas diferentes também. Você de Erstotska... Seja bem-vindo. Glória a Erstotska. Muito bem. Pelo menos a nossa regra aqui é pequenininha. A gente não precisa ficar... Verificando a regra também, né? Galera, desculpe o... Barulho aí, hein? Foi um erro abrir esse posto. É? Você tá... O cara tá maluco? Ele entrou pra falar que não ia? Ai, ai. Esse pessoal também... Comecinho, pelo menos, é mais simples, né? Só a Erstotska, gente. Mas se a gente consegue ganhar um pouquinho de grana aqui antes de terminar o dia... Nossa, o relógio passa rapidão, hein? Porque aí, mais pra frente, a gente não sofre tanto. Qual é que é não? Só a Erstotska. Ah, e se fosse sempre assim, né? Isso é tão mais fácil. Eu achei legalzinho o final. Pena que o carinha... Se... Tipo, ele se sacrifica pra poder salvar a família dele. Família com... A família com a sogra e a mulher ainda, né? O filho e o tio tinham morrido. Repúblia. Pode ir embora. Só a Erstotska, gente. Vamos lá. Até que a gente tá indo bem. Agora que eu peguei o jeito do joguinho, né? Impor... Ih, não tem como. Pode ir embora. Só a Erstotska. Ah, tá vendo? Uma regrinha simples. É bem mais simples. Você... Veio de república. Então... Clique-tique. Já deixa até no lugar certo. Próximo! Ah, ele fica piscando quando tá acabando o dia. Agora eu vi. Bom, pra eu ter uma ideia, né? Ah, você veio de a Erstotska. Bem simples. A gente coloca aqui. Manda ver. Dá pra chamar outra. Dá pra chamar outra. Ó. Vai terminar o dia. Acabou. Não é? Não, vai acabar agora. Nessa próxima. Vai rápido, então. Dá pra buscar mais um ainda. A Erstotska, vai. Vai, relógio. Vai, 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 vai. Próximo, próximo. Olha, dois andando no mesmo tempo ainda, hein? Caramba, fui rapidão agora. Vai fechar. Documentos. Ah, é, ó. É isso mesmo. Caramba. Agora que eu vi ali embaixo. Qual é que é não? Sorstotska. Aê, galera. Beleza. Olha aí. Primeiro dia, eu acho que a gente foi muito bem. Eu tenho que ir bem, né? Porque eu tenho quatro pessoas aqui. Gerenciou suas despesas marcando nos círculos abaixo. Ah, já que tá todo mundo bem. Vocês falaram que eu posso deixar eles sem comida. Só que sem aquecimento não, senão eles ficam doentes, né? Então vamos um dia sem comida e um dia com comida, pra gente economizar um pouquinho. Ah, caramba, eu passei 14 pessoas, gente. O posto de controle de igreja tem um sucesso. Restrições de entrada diminuirão. Estrangeiros serão admitidos. Então vamos lá. Agora começa a vir de outros locais. 24 de novembro de 1982. Veros? A partir de hoje é permitida a entrada de estrangeiros com passaportes válidos. O equipamento de inspeção foi instalado na sua cabine. Busque por discrepâncias nas informações do passaporte. Recusa aplicantes com informações inconsistentes. Pra entrar no modo de coisa, a gente já sabe. Ok. Quais são as regrinhas, então? Regras básicas. Todos os documentos devem estar em dia. Essa é a única, né? Tudo bem. E agora? Acho que é só a gente passar, né? Ah, eu tenho que ver no mapa, peraí. Vamos ver de import, né? Se tem enkyl, tem. Longus Trova Kite. Nada a ver. Não causa problemas. Ainda bem que não mostra peso nem nada por enquanto, né? Acho que o mais importante vai ser o mapinha agora. Documentos. Perdiz de Antegria. Antegria. Perdiz. Masculino. Guiência Alexandre. Beleza. O resto, a gente não precisa ver nada, não. Só carimbar. Manda ver. Ó, agora sim. Vamos conseguindo puxar bastante gente aí. Pelo menos... Opa! Vencimento inválido. Só esqueci da coisa mais simples, né? O vencimento. Ah, vamos lá. Validade. Tá ok. Oh, enkyl tá errado. Já vi ali. É... Em import. Enkyl tá com i. Aí, droga. Eu tenho que clicar agora. A gente acostuma com as coisas novas, né? Discrepância. E agora? Informação falsa. Isso é novidade pra mim. Sua novidade é que você não foi aceito. Tchau. Muito bem. Tem que ir... Primeiro... É a data lá. Rápido. Pegamos daqui a pouco. Rápido nada. Eu que vejo... Se é rápido... Ou não. Laplantini... Você tem essa cara aqui mesmo? Tá bom. Paradisna não é... De Arstotzka. Quer ver? É assim. Tá bom. Vai lá, Annie. Pode ir. Pega o seu ônibus. Finalmente. Eu não lembrava desses daqui do comecinho. Mais divertido também. Documentos. William vem de Singleton na Federação Unida. É, Singleton mesmo. Opa! Sexo feminino? A não ser que você tenha periquiticas, né? Vamos ver. Você é homem ou mulher? Informação do passaporte está correta. Então eu vou recusar. Ou eu tinha que... Pera aí. Acho que eu não posso recusar quando ele falou que está correto, né? Não, está falando que não é? Eu não vou acreditar. Eu vou recusar mesmo. Falar que está correto não vale que está correto. Se fosse assim, então, qualquer um entrava. Ah, não. Está certo, hein? Sem vergonha. Eu estou me esquecendo como é que joga, gente. Olá, bonitão. Você parece entediado. Venha visitar para a diversão. Como é que a gente aceita isso aqui? Não, que eu queira, né, gente? Eu lembro que no comecinho aparecia bastante desse daí, né? Validade. Acho que é só para tirar a gente do foco aqui. Christine Leste. Já blonska. Ficou por aqui há alguns meses. Não esqueça de me ver. Vamos dar esse cartãozinho para alguém, só para ver. Acho que vai ser da hora. Você veio de coleca, né? É, já estou vendo. Eita, pega. O que é essa diferença de cara? Aconteceu algum acidente? Essa foto não parece com você. Não sei o que dizer foto minha. Ih, caramba. E agora? Ah, não, não. Mata ele. Cadê minha arminha? Mata ele, carinha. Mata. Piu. Piu. Não. Piu. Ah, ele matou e explodiu o cara. Nossa, que violento, gente. Beleza. Eita, pegou o filho. Como é que consegue? Doente e com fome. Seu filho está doente e precisa de remédios. O progresso é salvo no início de cada dia. Aqui eu vou ter que deixar tudo, né? Olha aí. Comida, aquecimento, remédio. Eu já tinha deixado um dia com fome, né? Então, vamos lá. Só não vou tirar o aquecimento, porque eles ficam doentes. Terroristas atacam o Grestling. Injetadores colequianos são suspeitos. Beleza, então. Galera, eu infelizmente não vou ter mais tempo aqui para mais um episódio. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui só no começo. 25 de novembro de 82. Que bom que a gente viu aí... Ah, agora tem mais guardas ali, né? Pedem um bilhete de acesso válido. Bom, vamos lá. Vamos mais esse dia. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Bilhete de acesso válido. Vamos lá. Acho que dá. Acho que dá. Vamos gravar mais um dia só. Tomara que seja rápido. Você veio de Colequia. Mapa de Colequia. Yurcópolis. Vedor. Validade 84. Feminino. Ah, preciso do bilhete. Que eu não peguei sem querer. Válido 25 do 11. Ok. Yurcópolis. Pode ir. No meu livro de regras, não. Não causa problemas. Vamos lá. Acho que eu tenho um tempinho aqui ainda. Dá pra gente alongar o nosso primeiro episódio da segunda temporada e final da primeira também, né? Faltou o bilhete. Como é que a gente tem que vir aqui nas regras? Ainda bem que eu lembrei. Aê. Tem que ter o bilhetinho. Vamos lá. Estava aqui. Por que você não entregou? 25 do 11. Tá ok. Coristópolis é da Feveração Unida mesmo? Tem que decorar esses negócios, né? Desde a outra temporada. Que a gente não faz isso. Muito bem. Pode ir. Não cause problemas. Eu quero ver quando vai chegar aqueles carinhas lá pra gente fazer alguma diferença aí. Oi você. Te faço feliz qualquer hora. Olha. É isso aí. Pode acreditar. Impor. Haihan. Deixa eu dar um... Eu carimbar aqui. É isso? Olha aí. Muito obrigado. Ah caramba. Olha. Ele só aprovei o negócio sem querer. Tentação. Vem a tentação violeta. Pergunte por Ava. Não dá pra gente ir nesses lugares, né? Não que eu queira, gente. Vamos lá. Documentos. Bilhetinho 25 do 11. Ok. Validade dentro. Iurcópolis em Colecchia. Iurcópolis é. Masculino. Ok. Caio Zaytsev. Manda ver. Não cause problemas, por favor. Também que no comecinho é um pouco mais fácil, né? Mas eu já tomei na cabeça ali, já. Deixar na regrinha. Sobre do atentado terrorista, você tem sorte de ainda ter emprego. É, porque se fosse você, você ia ter impedido o cara, né? Claro. Com certeza. Glória real. Que cara mais feia, hein, gente? Vamos lá. Validade 25 do 11. Pode ir. Tenha cuidado. Ereiter. Pelo menos eu não vou ser explodido, né? Não dessa vez. Caramba, a gente seguiu a Exic e... Opa, validade errada. E aconteceu tudo aquilo lá. Nossa, que divertido, cara. Saber que a gente fez só um final de 20. Bilhete é válido pro outro dia. Por favor, deixe-me passar. Não dá. Vou ser mais arstotzicano dessa vez. Vou tentar não falar com a Exic, né? Assim não tá nenhum problema. Documentos. Bilhetinho. 25 do 11. Tá no dia. Repúblia. Vamos ver rapidão. Lesarenate. Ok. Validade 83. Sexo feminino. Pera aí um pouquinho. Você é um periquitiques. Você é desesperado. Tá correto nada. Opa. Cliquei fora da tela sem querer. Galera, desculpa. Seu passaporte está errado. É? Informação do passaporte está correta. Tá bom. Vai nessa. Olha o Jorge. Olha aí. Ok. Ok. Vamos lá. Agora eu estou. Eu tô preparado aqui. Tô preparado. Manda ver, Jorge. Ah, não. Pelo amor de Deus. O Jorge lhe dá trabalho. Ai, caramba. Regra. Passaporte. Não. Tem que ser aqui. Aí. Cadê o passaporte, Jorge? Passaporte. Estorce fica tão boa. Não precisa de passaporte, não é? Passaporte obrigatório. Ok, ok. Eu entendo. Eu venho de novo. O Jorge é maluco, mano. Já começou aqui, já. Será que algum dia eu vou deixar ele passar? Não sei, hein. Validade está dentro. Ok. Você veio de Cal. Mapa regional. De Obristão. Oh. Aqui está Cal, mas é Scal. Ah. Discrepância. Passaporte tem informação falsa. Isso é novidade para mim. Sua novidade é que você está recusado. Ah, eu não preciso fazer discrepância. Eu não posso apenas recusar. Porque a gente não tem como dar razão. Então, eu vou ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Documentinhos. A data de hoje é... O seu vídeo de Scal no Obristão está correto. Validade está dentro. Nascido em não sei quanto. Manda ver. Não cause problemas. Assim eu posso ser um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho é coisa. Deixar na regra que talvez alguém não vai trazer alguma coisa. Quer ver? Validade. Correta. Glória em Real. Em Repúblia. Repúblia. Glória em Real. Naron Elias. Mesma cara. Validade. 14 do 11. Validade está errada. Recusa. Manda embora. Sim, a gente não precisa nem falar, né? Bem melhor. Ainda bem que eu estou mais atento agora, né, gente? Talvez eu não perca... As pessoas da minha família. Tadinho. Grestinho West em Colecchia. É, Grestinho West mesmo. Masculino. 84. Validade está dentro. E Angaida. Não cause problemas. Vamos para o próximo. Entrando na cabine da alegria. Está acabando o nosso dia de hoje, hein, gente? Acho que é o último. Paradisna em Aristótica. É de Paradisna mesmo? Masculino. Validade. Está faltando... Ai, é justo o último. É justo o último que vai dar trabalho. Tem que ter o bilhete de acesso. Olha aí. Ai, acabou o dia. Não, ele deu o bilhete? Ué? Cadê? Ué? Ah, estrangeiros. Está certo. Ai, caraca. É, masculino. Muito bem. Pode entrar. Glória Aristótica. É porque ele não é estrangeiro, né? Ah. Eu querendo me pegar aqui. Muito bem. Já que está começando a fazer muito barulho aqui também. Eu não posso fazer nada. Além de terminar o nosso terceiro dia aqui da nossa segunda temporada. Vou tirar a comida do pessoal. Assim a gente vai economizando. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Papers, Please. Foi muito da hora ver um dos finais, né? E espero que a gente consiga um final diferente também dessa vez. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também no canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!